Reagindo, começando mais um vídeo aqui pra vocês, meu querido, vocês mandaram pra mim pelas redes sociais Esse vídeo aqui, ó, mais um Gunaim Gunaim, nos on memes, compilation, volume 260 O canal nos ouvir, eles vão conferir aqui, eu vou ver se tá bom Mas a gente quer ver que a gente tá aqui todo dia às 7 horas, 9 horas da noite também A gente tá todo dia lá no canal 2, reagindo 2.0, tá, se quer ver lá é muito importante Lives, a gente tá fazendo todo dia lá na roxinha No canal Marzo também, vários reacts lá que a gente tá fazendo Tá jogando vários jogos lá Esses reacts que a gente tá fazendo, eu vou editar e vou colocar aqui no canal também, beleza E os jogos, a gente vai editar e vai colocar no canal Marzo, beleza Mas eu acompanho as lives lá, participo lá das lives Mandando vários vídeos lá pra gente reagir Que é muito divertido, beleza E lá a gente pausa, a gente comenta Não é que nem aqui, que a gente assiste direto, tá ligado, sem pausar Então, participo lá da live que é muito divertido, beleza Toda noite na roxinha e no canal Marzo Às vezes a gente só faz na roxinha, então Por transcrever nos dois canais lá, beleza Bora ver esse vídeo aqui, vou ver se tá bom E aí, vamos lá E aí, vamos lá Nossa, velho Nossa, velho Que nojo Achou o Lampa da própria Caciza, tá ligado E o cara ficar colocando a boca um muito tarde eu gosto muito já está pronto o ventilador aí nossa o bagulho está quebrado não tem como ficar certinho ali gatos com pernas e ao contrário do gato isso aí tem uma perna só o gato tem duas que maldade qual é menor a porra nossa como que vai isso não escorrega nossa merda você quer cair a cabeça de alguém é é é é é é nossa merda nossa merda nossa merda você deveria parcer mais perto você certeza disso? nossa merda 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 não sei é que vai é E a plongé sur o carrément Nossa Véi A merda Beleza Beleza Oxi Caralho O cara todo Nossa Olha as ideias do cara Xuxinha Hello VGV Essa garminha eu lembrei Dos vídeos de ontem da live Do GTA Eu vei da galinha cocorejala lá tiu Foi muito bom Veja a saiba hein cara Nossa Ah retardados Franky Vá Vá mamã Do 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 O Do Do vamos lá ok vamos lá vamos lá e aí ele não está que vai que vai o que vai que vai que vai que vai que vai Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Edito de empate. Puxa. A porra. 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 O poe. O poe. A o. Boa de ping-pong. De tênis. Puxa! Caralho! Não acerto! Puxa! A gente paga mais dinheiro na sua pele que os filhos. Você é certo que eu faço. Porque esses filhos não são meus. Puxa! Deixe-me fixar minha linha. Você pode cortar o micro agora. A porra! A porra! A porra! A porra! Um braço muito bonito. Não vão ser. Também você mistura. Eu já não vou ficar. caralho viadão é um agora que eu vi um cavalo pintado e um cachorro pintado porra o uso mesmo de hoje o gunai de hoje comenta esse vídeo aí semana toda semana semana do gunai como a gente tinha que se achar continua dando vídeo a pensar essa semana programação no canal então sempre capricha nos pedidos beleza a gente tá aqui para rir melhor para se divertir junto com vocês então capricha nos pedidos vou deixar outro vídeo aí que eu continuo assistindo aqui aqui ó veja o tente no cuspir concheita post dessa semana tá muito bom a gente se vê nos próximos vídeos estão juntas falou e tchau